Eu vou pedir para você, André, a sua Bíblia lá no Salmo 51. O Salmo 51 é um Salmo davídico, ou seja, um Salmo escrito por Davi. Nem todos os Salmos foram escritos por Davi. Provavelmente, o primeiro autor de Salmos foi Moisés. E o livro demorou mais de 400 anos para ser composto. Tiveram vários autores, Davi, Salomão, Moisés, Azar, a turma que cantava junto com Azar, que escreveu alguma coisa também. Então, nós temos nesse livro, na realidade, uma divisão de cinco partes. O livro de Salmos não é um único livro, são cinco livros em um livro. E nós, hoje, vamos olhar para um Salmo que nos aponta algumas verdades, que aponta algumas lições para a nossa vida. Um Salmo de penitência, um Salmo penitencial. Então, leia comigo o Salmo 51, que diz assim. Tem misericórdia de mim, ó Deus, por Teu amor, por Tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões, lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado. Pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue. Contra Ti, só contra Ti pequei e fiz o que Tu reprovas, de modo que, justa é a Tua sentença e tens razão em condenar. Sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que concebeu minha mãe. Sei que desejas a verdade no íntimo e no coração me ensinas a sabedoria. Purifica-me, come sopo e ficarei puro. Lava-me, mais branco do que a neve serei. Faz-me ouvir de novo júbilo e alegria e os ossos que esmagaste. Exultarão. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Crie em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Não me expulses da Tua presença, nem tires de mim o Teu espírito. Devolve-me a alegria da Tua salvação e sustenta-me como um espírito pronto a obedecer. Então, ensinarei os Teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem para Ti. Livra-me da culpa dos crimes de sangue, ó Deus. Deus da minha salvação e a minha língua aclamará a Tua justiça. Não te deleites em sacrifícios. O Senhor dá palavra aos Teus lábios e a minha boca denunciará o Teu louvor. Não te deleitas em sacrifícios, nem te agradas em holocaustos, senão eu os traria. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito. Ó Deus, não desprezarás. Por Tua vontade, faz esse almo prosperar. Ergue os muros de Jerusalém. Então, te agradarás dos sacrifícios sinceros, das ofertas queimadas e dos holocaustos. E novilhos serão oferecidos sobre o Teu altar. Quando nós olhamos para esse salmo, o contexto imediato dele é o adultério de Davi. Davi escreveu esse salmo quando ele estava em casa, no seu pátio, passeando, pensando na sua vida, no tudo de errado que ele tinha feito, mas principalmente no adultério e como ele arquitetou o assassinato de um dos seus soldados mais fiéis, de um dos homens que protegia a sua vida dia após dia, que era capaz de oferecer a sua própria vida em favor de Davi. Então, ele, comovido por isso, e mais comovido ainda porque um profeta chega a ele e usando de uma metáfora aponta o seu pecado. Ele descobre que ele não podia esconder nada de Deus. Ele podia ter arquitetado tudo da melhor forma, mas Deus estava olhando para todos os ambientes do seu coração. Mesmo aquelas salas escuras, trancadas a sete chaves por Davi, Deus podia entrar. Mas o que nós aprendemos quando olhamos para um salmo tão profundo, assim, escrito num momento de tanta dor ou de tanto arrependimento? A primeira coisa está lá no versículo 1, 2 e 3, que diz assim, Tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões, lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado, pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue. Quando nós olhamos para esse texto, aprendemos que todos cometemos erros, mas todos podemos receber o perdão de Deus. Davi era um homem incrível. Ele dependia e amava a Deus, mas ele era um ser humano. E como um ser humano, também passava por provações, por tentações, por dificuldades. Enquanto todos estavam na guerra, diz a Bíblia, ele estava com sua mente vazia no palácio, passeando por seus pátios. De repente, viu uma linda mulher e a desejou, mas não somente a desejou, como consumou seu pecado, adulterando com ela. Depois de tudo isso, um profeta chamado Natan foi ao seu encontro e usando uma metáfora de um pastor que tinha muitas ovelhas, mas deseja a ovelha de alguém que só tinha uma única ovelha. E toma aquela ovelha para si. E Davi fica furioso de onde é esse pastor. O que eu posso fazer com ele? Eu quero condená-lo. Se possível, levando a morte. Então, o profeta olha nos seus olhos. Esse pastor é você. Davi, talvez, estava de pé no seu trono, de repente ele senta, coloca a mão na sua cabeça e deve se perguntar o que foi que eu fiz? O que foi que eu fiz? Todos nós temos erros, cometemos erros, cometemos pecado. Somos, de certa forma, imorais com relação àquilo que Deus considera moral. Todos nós temos uma inclinação contrária, às vezes, à vontade de Deus. Mas o que nós podemos aprender com isso que Davi viveu? Fato é que Davi, naquele momento, se encheu de grande arrependimento. Chorou, jejuou, pediu a misericórdia de Deus. Davi reconheceu que o pecado, quando ele estava em pecado, a impressão que ele tinha era que em todos os lugares que ele estava, todos estavam olhando para ele. Parece que todas as pessoas do reino sabiam que ele tinha feito uma coisa tão terrível. O coração do pecador é assim. Quando você está em pecado, a impressão que você tem é que todos estão de olho em você. Quando você vive uma vida contrária à vontade de Deus, a impressão que você tem é que todas as pessoas que estão ao seu redor te conhecem e sabem o que está passando pela sua mente. Para Davi não foi diferente. Então, ele passou por um processo natural. ele se sentiu chocado por descobrir que nada fugia do conhecimento de Deus. Depois, talvez ele tenha negado a realidade e começou a tentar arrumar desculpas. Depois, ele se isolou e entrou num processo de vergonha e talvez num sentimento profundo de depressão. por que ele olhou para aquela situação e falou por que eu não consegui? Eu sou fiel a Deus, eu amo a Deus, eu sirvo, eu faço de todas as formas por que eu não consegui? Então, a pergunta que a gente precisa fazer para esse texto, para essa história, é possível acertar depois que nós erramos? É possível acertar depois que nós pecamos? Quando ali nós aprendemos que todos nós passamos por esse processo, porque ninguém pode fugir dessa realidade. A minha avó costumava dizer que nós pecamos em pensamentos, palavras, atos e omissões. Eu lembro a primeira vez que eu fui convidado para ir num ambiente evangélico, foi num retiro de carnaval, está chegando perto aí. E toda vez que o meu amigo na academia de karatê me convidava para ir a um ambiente evangélico, eu dava três, quatro, cinco desculpas para não ir àquele ambiente, porque eu sabia que talvez ali eu ia me deparar com alguma verdade que eu não queria conhecer. ali alguém ia falar alguma coisa que estava contrária à minha vida, à minha existência, à minha prática. Mas ele continuou insistindo e continuou insistindo e insistindo até que ele usou o melhor argumento de todos. Ele chegou para mim e falou assim, vamos lá no acampamento, vai estar cheio de menina bonita. Eu falei, opa, estava nesse acampamento mesmo que eu vou, gente, demorou. E eu fui para o acampamento. Sabe o que aconteceu quando eu cheguei lá? Estava cheio de menina bonita mesmo. Mas sabe aquilo que estava no meu coração? A negação? Eu não queria olhar para dentro de mim, não queria reconhecer os meus erros, não queria reconhecer que eu precisava de Deus? Pois é, tudo aquilo veio à tona também. Na primeira vez que o pastor falou, eu lembro até hoje o tema do retiro era Jesus Cristo, a luz do mundo. E era uma, eles pegaram uma granja, era um ambiente de granja, não tinha mais galinha ali, mas eles colocaram uns bancos e nós sentávamos ali, eu sentei no último banquinho e parece que não tinha mais ninguém naquela igreja. o pastor só falava para mim e eu me abaixava e parece que ele só falava para mim e eu me abaixava mais ainda e ele só falava para mim, mas na realidade ele não tinha estudado a minha vida, ele não tinha estudado a minha família, ele nem me conhecia, mas Deus sabia o que eu fazia, Deus sabia o que passava pela minha mente, Deus me conhecia profundamente e eu saí daquele primeiro culto muito comovido com aquilo e eu fui para a minha rede e eu detei na minha rede que era lá no fundo também e eu fui me contorcendo na rede para ela ficar mais fundo ainda para ver se eu conseguia me esconder e de repente alguém puxa a rede e começa a puxar a surto comigo a menina mais bonita do retiro chegou para mim e falou nossa que bom que você está aqui eu fazer Jesus eu já não sou luz ainda vem essa menina aqui querer apagar mais ainda começou a conversar começou a puxar conversa começou a puxar conversa no final falou assim você quer comigo desse jeito eu olhei para ela e falei não era você para mim desculpar se eu não tivesse ouvido aquele pastor falar sem dúvida alguma não seria você que viria na minha rede eu e mesmo a rede mas aqui no coração tem um negócio esquisito acontecendo comecei a olhar para a minha história eu comecei a perceber que eu não sou luz você viu foi isso que ele falou o menino foi se afastando foi se afastando tá bom depois a gente conversa saiu eu fiquei ali eu fiquei ali a noite inteira pensando naquilo que Deus conhecia as salas escuras do meu coração que Deus conhecia os ambientes mais isolados da minha mente sabia exatamente o que passava na minha mente quando eu estava com pessoas e quando eu estava sozinho Deus sabia de tudo Deus conhecia tudo e eu não podia esconder dele e eu tive que reconhecer que eu errava que eu pecava não foram com essas palavras de Davi mas eu falei Deus qualquer julgamento que o senhor fizer de mim é justo e é interessante porque no outro dia nós tomávamos banho num igarapézinho no riozinho ficava atrás do metido os meninos tomavam banho numa ponta do igarapé e as meninas tomavam banho na outra ponta do igarapé aí nós juntamos ali os meninos vamos tomar banho vamos tomar banho eu fui junto com eles eu ia atrás porque eu não tinha assunto eles só falavam Jesus Jesus o que vocês estão falando meu Deus não tem outro assunto futebol videogame as meninas bonitas sei lá puxa e ele Jesus Jesus veio atrás vamos lá para entender isso talvez interessante nós tomamos banho saímos de lá quando a gente estava voltando não sei quem já ouviu falar numa cobra chamada surucucu pico de jaca essa é uma cobra venenosíssima mata em horas sabe o que aconteceu antes eu ia atrás agora eu vinha na frente que eu queria me livrar dos caras eu pisei em cima de uma cobra dessa pisei em cima de uma cobra dessa a cobra levantou e se armou para me picar e eu fiquei assim olhando para ela olhando para mim e eu falei agora a menina não me beijou mas essa cobra aqui vai beijar mas eu só pensei assim Jesus me ajuda esse Jesus aí me ajuda sabe o que aconteceu a cobra desceu e foi embora eu não sei te explicar eu não sei te dizer mas depois eu comecei a ficar com medo de fazer algumas orações qualquer julgamento que o Senhor achar que é justo para mim esse vai ser o melhor mesmo mas é interessante que esse retiro transformou a minha vida mudou a minha forma de pensar e mudou também aquilo que eu sentia dentro de mim a angústia o mal as dores que o pecar causava no meu coração então se você tem esse sentimento de angústia de dor de sofrimento por causa do pecar hoje mesmo Deus pode libertar você se você está se escondendo de tudo de todos por alguma imoralidade praticada agora ou no passado Deus pode te libertar em seu íntimo você tem sentido preso a algum vício Deus pode te dar a vitória o fato é que nenhum de nós está distante dessa realidade na balança de Deus eu e você somos iguais eu e você somos iguais pecadores mas na balança de Deus eu e você somos iguais ele me ama e ele te ama ele quer me perdoar e ele quer te perdoar ele quer me conduzir e ele quer te conduzir ele quer me orientar e ele quer te orientar ele quer me fazer feliz e quer te fazer feliz ele quer que a minha vida seja abençoada e quer que a sua vida seja uma benção seja abençoada mas como você tem vivido as suas práticas diárias hoje você é convidado a olhar para Jesus ele te ama veja comigo o versículo 10 o versículo 10 diz assim cria em mim um coração puro ó Deus e renova dentro de mim um espírito estável as antigas traduções dizem um espírito inabalável forte que nada pode corromper imagina que coisa incrível como eu gostaria de ter esse espírito que nada pode corromper o fato é que quando nós olhamos para esse versículo nós descobrimos que Deus pode criar um novo coração em você um novo olhar das coisas que te cercam as consequências do pecado de Davi foram terríveis foram terríveis se você começa a olhar para a segunda reis capítulo 12 em diante você vai ver as consequências são terríveis um filho seu o primeiro filho dele comete seba morre quando no nascimento no seu outro filho violenta sua própria irmã esse mesmo filho intenta contra ele levanta um grupo de desertores e quer roubar o trono ele mata um dos seus irmãos depois ele faz uma coisa terrível pega as esposas do seu pai e tem relação relação com elas no pátio do palácio para que todo mundo saiba para que todo mundo veja humilhando assim o seu pai uma coisa terrível consequências são situações que não tem como fugir talvez você fez a coisa mais horrível do mundo e essa coisa ainda está aí mexendo com você mexendo com a sua mente te deixando triste mas o fato é que Deus quer criar na sua vida na sua história um coração novo uma mente nova um olhar diferente de tudo o que passou passou se você busca Deus com um coração arrependido ele mesmo colocará em você um recipiente para ser cheio dele do seu espírito e você experimentará coisas extraordinárias de Deus dia após dia na sua busca constante de Deus ele se revelará a você eu não sei como é com você mas comigo às vezes tem algumas coisas esquisitas que acontecem é como se Deus estivesse dando alguns recados assim bem dados para mim para que eu não esqueça que ele está no controle e que eu preciso dele todos os dias quando eu cheguei em Curitiba eu morava num apartamento que era uma sala no meio da sala era a cozinha e tinha uma parede e um quarto era um kitnet e era interessante porque eu não sabia mexer com as coisas por exemplo tomei três meses banho eu não sabia ligar o chuveiro quente eu esquentava uma panela de água colocava num baldinho e ficava adiando todo dia mesma coisa até que um dia nós fizemos uma reunião em casa de pastores e daí eu falei e aí o chuveiro está bom como é que você está se virando está legal esse negócio não funciona aqui eu ligo lá não você tem que acender isso aqui aí eu ah bom três meses calma minha esposa ainda estava lá no Pará então deu para segurar aí os banhos e coisa e tal três meses tomando banho de caneca é travo gente é difícil mas o fato é que eu não sabia como lidar com as coisas novas eu nem sabia como olhar para as coisas novas e eu pedi para que Deus me ajudasse a amar esse lugar a amar vocês e a amar tudo que me cercava e é muito interessante hoje quando eu vou para a minha casa para a casa da minha mãe passar uns dias lá eu não aguento passar mais de três dias eu já quero voltar então quando você orar você cuidado com o que você pede tá senão sua mãe vai começar a achar que você não gosta muito mais da casa dela e não é isso é que Deus pode fazer o seu olhar se transformar Deus pode fazer o seu coração se transformar Deus pode fazer a sua história se transformar então esse marido difícil se você pedir para que Deus abra os teus olhos se transformará no marido mais maravilhoso que existe na face da terra essa tua esposa complicada se você orar Deus vai te ajudar a olhar para ela como o presente precioso de Deus dado pelo próprio Deus para a sua vida esse trabalho que parece uma tortura se você orar Deus vai pedir Deus vai transformar a sua mentalidade e você vai começar a perceber esse ambiente como os campos brancos para a seiva um ambiente de bênção onde você está ali para ser não somente abençoado como um abençoador se você olhar para a sua família que te persegue que é terrível que fala mal de você que não quer nem saber de você se você orar Deus vai te ajudar a ter as melhores estratégias para compartilhar o amor de Jesus a essas pessoas o fato é que os nossos erros nos mostram que todos nós precisamos de Deus talvez para mudar o nosso olhar o nosso comportamento mudar as nossas escolhas mudar a nossa mentalidade os nossos erros nos mostram que somente Deus pode conduzir conduzir-nos a uma vida bíblica e espiritualmente saudável os nossos erros nos mostram que devemos inundar nossas mentes de Deus porque como diz o ditado mente vazia oficina de Satanás então se você enche a sua mente de Deus você se tornará alguém conduzido pelo próprio Deus e dos seus lábios então fluirão rios de água viva abençoando a vida de outras pessoas porque Deus prometeu perdão e cumpre então para de olhar para a sua história para os seus erros para as situações que te envolvem como sendo algo que te proíbe ou que te afasta completamente se você se arrepender você já se arrependeu então perdoe a si mesmo Deus já te perdoou e você continua mantendo parece que esse bichinho de estimação no coração desejando que ele fique ali te maltratando como uma penitência eu preciso sofrer porque o mal que eu fiz é imperdoável eu preciso sofrer porque o mal que eu causei é inegociável nem Deus pode me perdoar mas na realidade quando você faz isso você bate no peito e se torna um arrogante porque Deus já te perdoou por que você não se perdoou Deus já derramou sobre você a sua graça por que você então não experimenta na totalidade da benção de Deus aquilo que ele tem para a sua história o fato é que o erro os pecados são é uma realidade que aproxima todos nós que nos entrelaça todos nós erramos Romanos capítulo 3 versículo 10 em diante a palavra de Deus diz assim como está escrito não há nenhum justo nenhum sequer não há ninguém que entenda ninguém que busque a Deus todos se desviaram tornaram-se juntamente inúteis não há ninguém que faça o bem não há nenhum sequer suas gargantas são em túmulo aberto com as suas línguas engano veneno de serpente está em seus lábios suas bocas estão cheias de maldição e amargura seus pés são ágeis para derramar sangue ruína e desgraça marcando marcam seus caminhos e não conhecem o caminho da paz aos seus olhos é inútil até temer a Deus o fato é que eu e você precisamos reconhecer que somos pecadores mas reconhecer também que somos amados por Deus e o pecado então se torna uma prática acidental foi um acidente você não desejou você não escondeu foi um acidente e ele vem e te abraça e muda tudo e transforma tudo novo dia após dia você está preparado para ser alguém que vê o mundo de forma diferente você está preparado para receber uma mente nova um coração novo pois é isso que Deus quer para você você tem buscado isso ou tem fugido disso você está buscando a presença de Deus ou está fugindo dessa presença todos os dias talvez na religião em algumas práticas veja comigo o versículo 16 e 17 diz assim não te deleitas em sacrifícios nem te agradas em holocaustos senão eu os traria os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado um coração quebrantado e contrito ó Deus não desprezarás Deus quer receber nossa adoração de forma verdadeira o fato é que Deus procura homens e mulheres com um coração sincero sem máscara sem fingimento sem encenação um coração puro e sincero é o que agrada a Deus Deus procura pessoas simples que se deixem conhecer ou se encher de Deus Deus procura pessoas simples que aceitam o seu perdão pois quem não aceita o perdão de Deus não aceita o sacrifício de Cristo não aceita o amor de Deus Deus não rejeita um coração simples venha até ele pare de viver uma vida mentirosa e venha aquele que possui toda a verdade mergulhe nesse oceano de amor e nade até a margem seguras e desfrute de pastos verdejantes nos braços do Senhor ele deseja te dar um coração novo perdoar seus pecados e te transformar em um verdadeiro adorando ele deseja fazer o melhor com o Senhor ele deseja transformar a sua história mas você vê sincero com você hoje é seu papel caminhar na sua direção eu aceitei aquele convite talvez com uma motivação errada mas era minha responsabilidade aceitar ou não a proposta daquela força depois de tudo que aconteceu com Davi depois de todas as consequências que ele sofreu por causa do seu pecado Deus transformou um dos seus filhos com o Bete Sera um próximo rei de Israel Salomão é o filho de um ato de pecado de uma relação envolvida em circunstâncias terríveis mas de um homem que sofreu mas que se aproximou de Deus suplicando a sua misericórdia porque os seus ossos doíam porque as pessoas quando olhavam para ele parece que estavam acusando o fato é que Salomão é conhecido como o rei mais sábio de todos Salomão é conhecido como o rei que estabeleceu um reino de sabedoria um império de uma cultura completamente voltada para o conhecimento uma bênção para o seu povo não importa o que você fez não importa o que está aí na sua história se você se aproximar de Deus e pedir que Ele remove o seu coração a sua mente e te ver o Espírito e a Palavra Ele te dará não somente isso como uma história nova para ser escrita Ele te dará não somente isso como novas oportunidades de ser alguém que glorifica o nome de Deus alguém que demonstra a luz de Cristo em ambientes de escuridão alguém que dá algum sabor em ambientes sem vida é isso que Deus quer fazer na sua história é isso que Deus quer fazer na sua vida e através da sua vida mas Ele procura pessoas simples que tem coragem de se perdoar porque Deus está pronto a se perdoar pessoas arrogantes olham para dentro de si e dizem eu não vou me perdoar eu mereço passar por tudo isso eu não vou me perdoar eu mereço ainda mais não aceitando assim o sacrifício que Jesus e as expressões de verdade desse amor eu amo você então não importa o que você fez hoje é o dia para você receber um novo coração hoje é o dia para você receber uma nova mentalidade hoje é o dia para você receber páginas novas para escrever uma história diferente você não é que eles que desejam isso no seu íntimo se você é essa pessoa que eu olhar para dentro de você de repente se identifica com Davi em algum ato em alguma escolha em algum pensamento esse é o dia de você fazer mesmo oração de Deus queria em mim ó Deus um espírito um espírito inabatável me dar um coração novo uma mente nova para que eu tenha olhos abertos para que eu consiga ver as coisas boas porque até então eu só tenho visto coisa alguma e tenho achado que isso é uma maldição que me persegue por causa dos meus erros por causa de algum erro cometido mas me ajuda a ver nessa catástrofe nesse caos a possibilidade da abundância a possibilidade da existência da criação de um jardim florido empresário perfume doce e agradável perfume de Cristo e se você é essa pessoa que deseja receber um coração novo uma mente nova talvez intenções novas olhos novos eu vou pedir para vocês colocar de pé onde você está em seu jornal tipo que Deus ouça a sua oração e faça na sua história faça na sua vida algo primeiro algo primeiro quando nós vamos para Davi dificilmente nós vamos olhar para essas manchas dificilmente nós vamos olhar para essas coisas ruins elas só estão ali para nos mostrar que devem igual a gente igual eu igual você errada igualzinho a mim igualzinho você erramos pecamos mas o fato é que Deus está sempre pronto a nos perdoar e Deus está sempre pronto para nos levar para o centro da sua vontade eu não sei o que você precisa novo se você precisa de olhos novos porque você vive falando que não consegue ver nada de bom na sua história não consegue ver nada único acontecendo quando nós estivermos orando lá você vai colocar a mão nos seus olhos se você precisa de uma boca que exale vida porque vida e mexe você se pega recolhendo de tudo e não tem nada bom para você os teus lágros apenas semeiam tristeza reclamação angústia e morte você vai colocar os teus lágros e dizer Deus eu quero um pouco lágros malos ser uma mente que fica arquitetando o mal planejando o que você vai fazer da de que forma você vai enganar as pessoas que estão ao teu redor para que você pratique esse mal você vai pro amor na sua mente para que Deus te dê uma pinte seu coração põe a mão no coração se é todo você se é todo o teu eu agora vamos colocar uma assim dizer sou eu inteiro e preciso ser renovado para glorificar o teu amor então vamos orar e aquilo que você precisa é onde você vai tocar de forma simbólica dizendo isso aqui precisa orar precisa ser transformado vamos orar Senhor Jesus obrigado pela tua palavra que é viva e que é infinitais a Deus em nome de Jesus assim como Davi nós reconhecemos hoje que somos pecadores homens e mulheres que erram e por isso Deus nós fazemos a mesma oração de Davi nos dá Pai uma vida nova e o Espírito inquebrado estável em todo tempo que não deixe se envolver por nenhum apelo da nossa vontade nenhum apelo do mal por favor que em nome de Jesus na nossa família na nossa casa na nossa história a nossa mente seja cheia do Senhor que os nossos pensamentos sejam pensamentos concernentes aos pensamentos do Senhor ligados a Ti e a Tua Palavra que os nossos ouvidos estejam abertos para ouvir a Tua Palavra nós mas fechados para ouvir as mentiras de Satanás que os nossos olhos sejam consagrados a Ti que eles não busquem o pecado mas busquem a Tua e Jesus que os nossos lábios falem daquilo que o Senhor tem feito na nossa vida de coisas extraordinárias que nós temos experimentado que a nossa vida foi dEle seja um reflexo da Tua presença que a nossa vida por inteiro seja um reflexo da Tua presença para que onde nós tocarmos seja um lugar abençoado que a nossa casa seja um ambiente da bênção do Senhor que o nosso trabalho seja um ambiente da bênção do Senhor que na rua ao caminhar todos aqueles passos que damos sejam um caminhar que reflete a luz de Jesus que as nossas escolhas serem escolhas sábias que refletem a mentalidade de Cristo em nós Deus que os lares aqui sejam protegidos que o Senhor repreenda o devorador que o Senhor repreenda o espírito de adultério e de moralidade que o Senhor Deus quebre as correntes daqueles que estão aprisionados em milícios e dá a cada um uma experiência nova tudo novo tudo novo para que eles afirmem como Paulo não mais eu mas Cristo vive em mim e a vida que eu vivo agora eu vivo na fé no Filho de Deus que me amou e se entregou a si mesmo por mim para declarar esse amor imensurável para declarar esse amor imensurável abençoa essas pessoas assim Deus eu te suplico abençoa essas famílias assim Deus eu te imploro em nome de Jesus que eles não voltem a práticas pecadosas mas se comventura quando eles caí que o Senhor mesmo calante esse rosto e que ele se alegre no Senhor desfrutando da graça e da condução do Espírito Santo de Deus para que não caia novamente abençoa essas famílias aqui abençoa essas famílias Pai em nome de Jesus nós oramos Amém Amém